Música Vamos, tu vem, Du Se tiver aqui é nossa Já tem gente demais aqui, Julinho Pode ir embora, ainda tá vendo tudo Aí eu já olhei, aí eu já olhei também Ó, entra nessa que eu vou entrar nessa Então vai Nada Ó, aqui não tem nada, aqui não tem nada, Du Vai pra próxima, vai pra próxima Tô indo Vai pra próxima Vai, vai, vai Melhor que você ia olhar, né Ui, quase que eu escorrego Cadê os banheiros? Aqui já tá, já, aqui já vimos tudo Pode ir embora Cala a boca Olha aqui, Du, olha aqui Olhem tudo, mano Tô olhando com cuidado Mano, podia tá dentro do banheirinho desse Achei, achei Mentira Du, achei mesmo, viu O bagulho tá aqui Achou? Achei, nossa, nossa Boa, Leandro Boa, Leandro Boa, Leandro, caralho Filho de uma égua Acharam Leandro falou que achou Leandro achou Ih, será que acharam? Tá pra baixo, tá pra baixo Não sei se acharam não Vai, tá pra baixo Boa, viado Achei 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 Primeira coisa da minha vida Viado, que massa Você achou, rapaz Sai Nossa, é minha É minha É minha Eu vou tomar Eu vou tomar É minha Viado Mas você tava certo É, mano Eu falei Você tava certo, viado Eu olhei o banheirinho pro banheirinho, minha Achei, mano, juro Pra mim e Dudu, mano Mano, eu e Dudu fez uma baixa Mas foi nem plano Vai ver assim, ó Senta aqui, oito lá Oito lá Oito lá Oito lá Você filmou? Muito Eu achei, mano Mano, muito Eu gravei o meu vlog Eu achei, mano Juro Eu acertei uma bike pra pedalar toda manhã, mano Com nós Aham, você vai pedalar comigo, né? Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou te dar uma bicicleta pra você pedalar com nós, então É minha bike Rapaziadinha, olha só a minha bicicleta nova que eu ganhei, mano No esconde-esconde premiado Mano, eu nunca tinha ganhado nada Mano, olha isso, véi Eu ganhei de verdade uma bicicleta, meu parceiro Mano, isso aqui é top, hein? Olha isso, uma bike, mano, juro Zera Depois eu vou chegar lá em casa, vou mostrar um sardinho pra vocês Tá mostrando só agora aqui Mano, acabou de acontecer Oi? Ah, você achou um boné, meu lindo? Obrigado Olha a bicicleta que eu ganhei, mano Pô, você ligou a bicicleta que eu ganhei Uou Olha isso aqui, pá Isso, hein, papai Olha isso aqui, mano Olha o seu senso no pico Tá grande Não Não Nossa, o cara é muito caro Ele é cigano, mano Não Não Não, não Sai daí Meu ar vai fazer assim, ó Tá, bora Tá, bora Gente do céu Ô, olha o que eu ganhei aqui, seus bocós Ó, aqui é na cara de vocês, tá? Isso é tudo trouxa Renato Fica ligado, viado Você tá ligado Você vai pedalar amanhã ou não vamos? Vai, amanhã cedo, hein? Amanhã cedo Mesmo, mesmo? Aham Obrigado, mano Obrigado, mano Ó, ti Alião Eu não tenho que ter amanhã cedo com vocês Mano, sabe onde você pode arrumar? Eu tenho um BMX Na loja Mano, você pode arrumar, sabe aonde? Aham Esconde, esconde, Renato Garcia, conta, conta o meu Gente, de verdade, mesmo, ganhei a bike E eu ganhei, cadê o Du? Ganhei juntamente com o Du Cadê o Du? Duzinho, vem cá Olá, Du Vai, Du! No começo do vídeo, mano Chama Ei, o Du Entrou no corredor Vamos tirar a roda A roda é do Du Por quê? É ruim? O dia que você colocar um freio lá, você vai ver o que eu tô falando desse freio Não é Caio, o bagulho muda a bike Você vai ver a bike do Renato Ah, eu não entendo o nome de bicicleta, eu acho que o Gui Ela é muito boa pra o que a gente vai fazer, que é pedalar no lago, vai andar ali até no máximo uns 20km, que é bastante coisa Muito? Oxi Não, agora o que eu ia falar, essa bike aqui, ó, é igual eu falei no vídeo, é minha e do Du Se a gente achasse, era meia-meia Só que... Quem já vendeu a pardinha do Thiago? Oxi Eu? Vem de nada Oxi Como assim? Vem de nada? Vem de nada? Vem de nada? Vai ser Renan, viado Capetinha de ombro, mané Capetinha de ombro, na moral Ei, ó, o que que você vai querer fazer? Qual que é o esquema? Qual o esquema? Você quer ficar um dia com ela, um dia comigo, ou você quer essa parte de dinheiro? Mano O que que você tá necessitando? É, dá-me a parte de ele, então, já que eu não tenho uma parte de dinheiro Demorou De dia mesmo, se quiser usar, deixa eu usar Eu quero usar, tipo, só de manhã Ah, é que eu não tô andando muito, eu tenho que andar, mas... Ó o avião chegando Nha, nha, desgovernado Essa bike vale uns dois mil reais O Léo paga mais uns mil pro Du O Du consegue comprar uma bike de mil reais e dá pra nada, tá ligado? Eu também Mano, olha essa bike que eu acabei de ganhar Rapaziada, eu vou mostrar ela pra vocês lá em casa Por que, mano? Minha carona tá indo embora, pera aí, Edu! Ô, Bruno! Você vai levar essa bicicleta aqui? Não cabe na van? Cabe na van, Edu! Não cabe não, joga em cima Eu acho que é a melhor aqui, mano Eu acho que é a melhor aqui Eu acho que é a melhor aqui Não, eu comprei a parte dele Não, você não comprou não, você não achou nada Não, você comprou nada, vai na boa Não, não sei, não Olha os caras Vocês se viram aí Eu tô querendo a metade de uma bike Ele tem uma R8 Ih, olha lá, correndo com a bike, ó Vai fora, os caras estão querendo ler o homem a bicicleta Vocês te resolvem com o Du É Oxi, os caras... Parece que eu achei e eu tenho que dar dinheiro pro Thiago O Thiago nem tava lá É se o Thiago comprou a parte dele, por que ele não dá o dinheiro pra você? É, então, não entendi O Thiago tá metendo louco Oi! Ô, rapaziada, tô colocando a bicicleta que eu ganhei Tá louco Mano, você tá doido, mano Olha aí, Bruno Olha isso É linda essa bike Ela vai cair Ela vai cair de novo Pera, não pode deixar a bicha cair Isso Volta com a bicicleta, você não vai ver que eu quero ir embora Pá, só porque você não ganhou nada você quer ver Que demora? Mano, mas tá colocando bicicleta Demora Demora pra você que não ganhou nada Ficou aqui a tarde e não ganhou Você sabe por que eu não ganhei? É porque você chegou atrasado Não veio Não, eu vou buscar todas as coisas pra vocês ganharem Olha aí, tá bombando Eu tô estragando na cara dele aqui Aí, ó Ganhou o iPhone O bicho Ganhei bicicleta Ô, Márcio Cadê o Márcio? Eu não ganhei bicicleta, pai Tá ligado, hein? Ah O vídeo do vídeo? O vídeo do vídeo, pai Parabéns, mano Mano, hoje a família Hobbes ganhou Eu ganhei a verde E eu ganhei a preta E ganhei a preta, mano Olha ali Nossa, as bichas, olha lá Meu primo Mano, muito lindo Dois primos É, mano Você viu? Pró, vocês vão participar, viu? Ah, é, filho Tô aqui, ó Tô aqui, ó Tô aqui, ó Quem é essa bicha aqui? Não! Quem é? Coitado Ah, não acredito Vocês fizeram isso Minha bike Jogaram Sua bichão Ah Ah Quem fez? Que isso? Coitado Ô, Bruno, seu corpo Jogou de qualquer jeito Enfiou a bike Estraçaiou a bike Como é isso? A bike é novinha Que isso, cara Você vai pegar ela? Como é que ela é? Olha aqui, Bruno Ah, mano Coitado da minha bike O que posso colocar aqui, Bruno? Novinha a bike Já vão guardar ela, já Ah, não Já vão guardar ela Nervosa, hein? Nervosa, né? Olha que eu dei aí, Tirene Ah Quem que ganha? Quem que ganha alguma coisa assim de graça? O Leon Primeira vez Olha a minha bike novinha Nervosa, hein? Nervosa Nunca tive uma R29 dessa Bom, hein? Bonita, hein, Leon Contou Mas vai caminhar Não, vou Amanhã já tô Tá play amanhã, né? Sem falar que não é, né? Não, eu estou, né? Quer ver, ó Olha eu, ó Olha eu hoje de manhã, ó Ó O pai tava como? Correndo no lago Fazendo abdominal Tomando aguinha No lago Olha lá, ó Jamie Chama Até final do ano Não vai conseguir É, vai Tá vendo, filho? E agora ela tem uma bike